Duas semanas após ser atropelada pela van que a trazia da escola, Emily Vitória, de 7 anos, ainda sente muitas dores, consequências do acidente. A Emily, depois desse acidente, ela está sentindo, primeiro, os dentes estão moles na frente, ela sente também dores na cabeça. Onde é que dói, Emily? O meu dente na minha cabeça. Mostra pra gente a cabeça, onde é que dói? Aqui é exatamente onde ficou a marca de um corte, onde ela foi ferida, que tem até a marca cicatriz aqui na cabeça dela. Então, é aqui que dói, Emily? Aí, levanta aqui. A Emily, ela também já desmaiou, teve que ser levada para o pronto-socorro depois disso. O acidente foi registrado por uma câmera de segurança e mostra o momento em que a criança desce da van e passa na frente do veículo. Desatento, o motorista acelerou, atropelando a estudante. Ele não deu assistência, foi embora. Repare que a menina ficou caída no chão, sendo socorrida pelo irmão, que a aguardava na porta de casa. Foi essa vizinha quem ajudou a criança, que estava ensanguentada. Bateram no portão, quando eu saí, ela estava em pezinha, pegada na mão dele, chorando, desesperada. As costinhas dela, a blusa suja de sangue já, e a boca dela, ela com a boquinha aberta, e isso aqui tudo cheio de sangue. O corpo de bombeiro veio e levou ela. O acidente aconteceu por volta do meio-dia, exatamente aqui nesse local. A van, trazendo a Emily, veio aqui por essa rua, parou nesse local. A porta foi aberta, a Emily desceu do lado direito da van. Como a gente pode acompanhar nas imagens, a menina passou na frente do veículo, e o motorista da van acelerou, atropelou a Emily e foi embora. Ele não parou em nenhum momento para ver o que tinha acontecido, e para ver se realmente a menina tinha ficado ferida ou não. A Emily desceu da van e iria entrar na casa dela, onde ela mora com a mãe e os irmãos, exatamente aqui nessa casa. O que o motorista da van não esperava, era que aquela câmera de segurança, que fica quase em frente à casa da criança, estivesse registrando tudo. As imagens que a gente vê, foram feitas por aquela câmera. Agora o que chama a atenção, é que segundo as pessoas que presenciaram o acidente, no dia, não tinha monitor na van. Ou melhor, a filha da monitora, uma menina de apenas 7 anos de idade, mesma idade da Emily, era quem ajudava as crianças a entrar e sair da van. Ou seja, a monitora da van era uma criança com a mesma idade da Emily. Separada do marido e mãe de 6 filhos pequenos, Lucilene teve que parar de trabalhar para cuidar da filha Emily. Foi as minhas vizinhas que me ligaram avisando que a van tinha passado por cima da cabeça da Emily. Na hora você entrou em desespero? Entrei sim, estava tremendo, estava dando conta de vir embora. Aí você veio direto para casa ou foi para o hospital? Já fui direto para o hospital. Quando os médicos lá do hospital de urgências liberaram a Emily, eles pediram para a Lucilene para procurar especialistas, principalmente um neurologista, né? É, para ver, fazer um check-up direito, porque não mostrou nada na hora, mas pode mostrar depois. Poderia ter consequências, né? Isso, isso mesmo. A Lucilene, como ela não tem convênio de saúde, não tem plano de saúde, ela agora depende, né? Está esperando vaga no SUS, sistema único de saúde e até tentando conseguir a ajuda de um médico, né? Agora, não só o neurologista, mas também um especialista, né? Porque os dentes da criança estão amolecendo na frente e agora você não sabe o que fazer. É, ela foi a crama muito com dor nos dentes dela, está mole. A Lucilene, ela que é separada, tem seis filhos, agora está sem trabalhar desde o dia do acidente e agora já começa a faltar dinheiro até para pagar o aluguel. É, porque agora eu vou cuidar mais da minha filha, né? Emprego a gente consegue botar na frente. A prioridade agora é a criança. É, ela mesma. E já começa a faltar até o que comer em casa. É. A família denuncia que a empresa, proprietária da van, não deu nenhuma assistência. Ou melhor, deu. Só que a ajuda oferecida foi vista pela família como uma espécie de provocação. A Karina, que é uma vizinha aqui da família da Emily, vem acompanhando desde o dia do acidente esse fato. E a Karina estava me contando, depois do que aconteceu, a dona da empresa, ela veio aqui trazer algumas doações. O que que ela fez? Ela chega a ser hilário, né, Lóris? Mas ela entregou para a mãe da Emily doze bananas, seis laranjas, e o motorista que atropelou a Emily ofereceu para ela uma mochila nova, porque a mochila dela foi toda destruída no acidente. Ao invés de oferecer um médico, ao invés de oferecer assistência médica para a menina, eles trouxeram bananas? Bananas. Não teve nenhuma assistência médica, nenhuma. Sem a ajuda da empresa de transporte escolar, a família de Emily começa a passar dificuldades. Além da falta de comida em casa, e sem dinheiro para pagar o aluguel da casa onde mora, Lucilene diz que está preocupada também com as dores que a filha vem sentindo. Passados vários dias, a Emily continua apresentando dores. O que que ela está sentindo? Ela sente muito dor de cabeça, na cabeça dela, e frebe frequente. Ela chegou a desmaiar depois disso? Chegou, a gente já levou ela no postinho aqui do setor, desmaiada já. Emily estudava no centro de Aparecida de Goiânia, porque não conseguiu vaga no colégio perto de casa. Era um sacrifício para a Lucilene pagar quase 200 reais por mês para que a van levasse a menina até a escola. Mas após o acidente, a família trocou de empresa de transporte escolar e mudou a menina de escola. Mas traumatizada, Emily se recusa a voltar para a escola. Porque você não está querendo ir nem nessa nova van, você não quer ir mais? Não. Tem medo de quê? Como a empresa de transporte escolar não deu assistência para a menina, a família de Emily contratou uma advogada para procurar a justiça e cobrar ajuda para fazer o tratamento da menina. E aí